A dança é a mais antiga das artes, é a maneira mais primitiva de expressão humana. Desenvolve e enriquece qualidades físicas, mentais e emocionais. Melhora a postura, o tônus muscular e além de diversos outros benefícios físicos, também estimula a memória e equilibra as emoções. A dança é muito mais que uma arte, é uma filosofia de vida. Então venha dançar comigo. Sou profissional de educação física há 13 anos, pós-graduada em dança. Aguardo vocês! A dança é uma filosofia de vida. A dança é uma filosofia de vida.